Olá, boa noite. Neste mês são lembrados os sete anos da aprovação da Lei Maria da Penha, que passou a considerar a violência contra a mulher um ato grave e com punição rigorosa. Mesmo com os avanços, alguns dados ainda mostram que muita coisa deve ser feita. No Brasil, uma em cada cinco mulheres já sofreu violência em casa. Aqui no Estado, no primeiro semestre deste ano, 55 mulheres perderam a vida vítimas de violência doméstica. Para debater este tema e falar das ações do poder público para aprimorar as políticas para as mulheres, como por exemplo a instituição da Rede Lilás, em parceria com os municípios, recebemos aqui no estúdio Ariane Leitão, secretária estadual de Políticas para as Mulheres. E para entrevistá-la, convidamos os jornalistas Álvaro Andrade, repórter da rádio Gaúcha, Cristina Charão, jornalista especializada em direitos humanos, e Télia Negrão, jornalista e cientista política, coordenadora do coletivo Feminino Plural. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente pela TVE. Secretária, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Secretária, para a gente começar. Como eu falei na abertura, 55 mulheres foram mortas vítimas de violência doméstica, somente aqui no Estado, nos primeiros seis meses deste ano. A sua secretaria, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, é uma secretaria ainda com pouco tempo de estrada. O que já está sendo feito para diminuir esses números? Nós temos uma parceria permanente com algumas secretarias que têm uma expertise maior no atendimento às mulheres, especialmente a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Saúde, o próprio Gabinete dos Prefeitos, como tu fizesse uma referência em relação à questão da mobilização com os municípios que a Rede Lilás tem se colocado à disposição para fazer, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Esta ação interligada entre as demais secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida, é uma ação efetiva no sentido de enfrentar a violência e especialmente de construir políticas públicas de forma transversal que atendam as mulheres das mais diversas formas para fazer com que elas consigam romper esse ciclo de violência e conseguir serem, vamos dizer assim, ter os seus direitos garantidos. Nosso trabalho é nesse sentido de uma política transversal. Nós temos na Secretaria, além dessa ação integrada, que é a Rede Lilás, e a Rede Lilás, ela não é só com as demais secretarias, além dos municípios, nós também estamos apostando numa relação mais próxima com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e especialmente com o Judiciário. Agora, dentro, especificamente da nossa secretaria, ela também é uma secretaria de atendimento, não só de administração. Portanto, nós temos um centro de referência estadual, que é o Centro de Referência Vânia Araújo. Neste centro de referência, nós fazemos um atendimento, um acolhimento, vamos dizer assim, específico, às mulheres vítimas de violência. E nós temos o Telefone Lilás, que é um canal de comunicação com as mulheres, especialmente as mulheres do interior do Estado, para que possam fazer as denúncias de violência das mais diversas formas. E ainda, nesse ponto, uma relação muito direta com a SPM Nacional. A SPM Nacional também tem um número de atendimento, que é o 180, que nós estamos cada vez mais trabalhando de forma integrada, para que, através de todas as denúncias que entram pelo 180, são repassadas para o nosso Telefone Lilás, para que a gente possa fazer um atendimento permanente a essas mulheres. Ou seja, o nosso atendimento é diferenciado, porque tem uma rotinização desse atendimento. As mulheres entram através desse canal e permanecem na nossa busca ativa, na nossa rede de atendimento, até a gente perceber que elas estão em condições de saírem, e estão conquistando a sua autonomia, que é o produto principal do nosso trabalho. Secretária, boa noite. Boa noite. Ainda nessa questão da estrutura e do atendimento, se tem uma estrutura, claro, a Secretaria ainda está em um trabalho incipiente, é uma política deste governo, mas a estrutura de atendimento, há vagas suficientes em casas de acolhimento para resgatar, para dar acolhimento a essas vítimas de violência doméstica que buscam algum tipo de ajuda pelo Telefone Lilás? Qual a estrutura que se tem hoje para acolhimento, para tirar essas pessoas da casa no momento da agressão, enfim, para fazer algum tipo de acolhimento que elas não fiquem expostas ao risco do companheiro, enfim, do marido, que lhe agride com frequência? Álvaro, as nossas ações, elas são efetivadas a partir de um tripé, a gente costuma apresentar isso, que são os organismos de aplicação da política para a mulher, as coordenadorias ou secretarias, o centro de referência e as casas de abrigo, que é um espaço mais específico mesmo de atendimento à mulher vítima, diferentemente dos outros dois espaços que também envolvem a questão da aplicação e da mobilização da política pública. É um desafio para nós a ampliação desses espaços. A Rede Lilás também trabalha nessa perspectiva e é por isso o trabalho de mobilização com os municípios, porque o primeiro atendimento ele se dá na cidade onde a mulher reside. Então, este também é um processo importante para nós, porque hoje, por exemplo, nós temos 12 casas-abrigos em todo o Estado. Então, é uma necessidade, sem dúvida, de ampliação. Então, o que a gente tem feito nessas caravanas, que agora a gente chama de caravana Lilás, quando nós recebemos os automóveis agora do governo federal, através de um convênio com a nossa secretaria, a gente está indo no interior entregar os carros aos municípios que foram beneficiados e aproveitando, falando com os prefeitos. Casas-abrigo regionais, ou seja, que os prefeitos consigam entender a importância de atuarem de forma conjunta, porque muitas vezes o custo de uma casa como essa, os municípios não conseguem dar conta. Mas aí o que acontece? A gente não tem onde colocar essa mulher quando ela é vítima de violência, como tu bem falasse. Então, as casas, as vagas ainda são, sem dúvida, um desafio para nós. Mas a gente consegue perceber esse desafio e mobilizar os prefeitos e as prefeitas, é importante que se coloque, mais prefeitas é sempre importante, porque tem uma acessibilidade maior, é óbvio, em relação ao tema, mobilizar e conscientizar as prefeituras de que é necessário esses espaços. Nós tivemos, por exemplo, agora, mais um processo de participação cidadã, que é o processo de consulta à população sobre o orçamento do Estado. E as mulheres, mais uma vez, têm se saído muito bem. Desde o primeiro processo, as mulheres têm se organizado nos municípios, conquistado espaços importantes. Nós temos, por exemplo, 300 de referência em construção a partir da mobilização das mulheres. Eu soube que Cruz Alta, também, na nossa visita, conquistou mais de 18 mil votos na política pública para a mulher, conquistando uma casa-abrigo. Então, essa mobilização, ela é necessária e ela deve acontecer de forma permanente para que a gente consiga, efetivamente, romper essa situação, como tu colocasse aí, de, vamos dizer assim, não proteção efetiva da mulher. Que se dá, não só através das casas-abrigo, mas também de uma ação efetiva e, por isso, a gente fala da interligação, como diz a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela determina que os poderes atuem de forma interligada. E é isso que nós estamos fazendo através da Rede Lilás. Cobrando, também, que os poderes se entendam a importância de atuarem de forma interligada. Isso significa essa questão da Rede Lilás, isso significa a Lei Maria da Penha de forma efetiva ser aplicada, e isso significa a gente não ter mais audiência de conciliação, que coloca a mulher novamente no espaço de agressão aos seus lares. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, entendendo a necessidade, especialmente, da proteção. Eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que a secretária Ariane, até pela sua formação em Direito, advogada, a importância de que, por exemplo, a legislação pertinente à violência contra as mulheres se efetive e não caia no descrédito. Uma das maiores características dessa lei é a criação dos juizados de violência doméstica e familiar. E no Rio Grande do Sul, nós temos apenas um juizado especializado, nós temos outros juizados já aprovados para a sua implementação, encontramos enormes dificuldades e um sentimento por parte de muitas mulheres de que é difícil fazer justiça. Pela amorosidade, pelo fato de que, em razão do tempo que leva entre a denúncia e a responsabilização do agressor, de que nem sempre vale a pena assumir o risco da denúncia, porque nós sabemos que a denúncia é o momento de maior risco para as mulheres. Sim. O que é que vem sendo feito? Como é que a senhora está percebendo o avanço no sentido da instalação de novos juizados? Parece que esse é um gargalo importante. É uma ótima pergunta, Télia. Te agradeço até, porque esse é o nosso maior desafio. Não é mais possível que o Estado do Rio Grande do Sul tenha um juizado só para julgar todos os crimes de violência doméstica. Em conversa com a ministra Eleonora, que é a ministra de Política para as Mulheres, ela ficou horrorizada com o número, que a gente só tem um aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? O que significa o Poder Judiciário nesse processo de efetivação da Lei Maria da Penha? Tudo. Quem é o responsável pela expedição da medida protetiva? Quem é o responsável por efetivamente criar novas varas? Nós temos um desafio ainda em relação à interligação dos dados, do Judiciário com a Secretaria de Segurança Pública. Uma solicitação, por exemplo, que nós já fizemos há mais de um ano enquanto governo do Estado. O governador Tarso Genro acompanha para e passa a nossa política e tem nos também cobrado isso. Inclusive, a Rede Lilás é tema de reuniões. Agora, a gente tem organizado de forma permanente reuniões para discutir isso. Então, nós verificamos que existe uma dificuldade de compreensão do papel do Judiciário na efetivação da Lei Maria da Penha, que isso, obviamente, é o que? É a proteção das nossas mulheres. Como o Tupem colocasse, Télia, quando a mulher consegue romper o ciclo da violência e se encorajar a denunciar, mulheres que por anos sofreram violência tomam a iniciativa finalmente estimuladas pela nossa política. A política pública para a mulher encoraja as mulheres a fazer a denúncia e aí ela tem a medida protetiva e a medida protetiva não passa de um papel. Então, assim, interligar os dados significa a gente, a polícia, a brigada, nós, a Secretaria de Política para as Mulheres, sabermos onde estão essas mulheres para poder ter uma ação mais efetiva de proteção. Isso é fundamental. A questão do juizado é necessária porque não é por ser um processo que estão parados. E esses processos parados significam, como o Álvaro colocou, estava colocando aqui, ou seja, o risco. De vida dessas mulheres que fizeram a denúncia. Porque quando elas rompem também esse ciclo, elas sabem que estão numa situação de risco maior, porque os seus ex-companheiros ou companheiros ainda sabem que elas fizeram essa denúncia e aí, obviamente, vamos dizer assim, o sentimento de raiva que estimula a violência, ele cresce e faz com que aí mais ainda ele atinja as mulheres de forma violenta. Então, é uma preocupação sem dúvida e o judiciário precisa entender o seu papel e estar mobilizado ao nosso lado, ao lado das mulheres gaúchas. Essa questão das mulheres perderem o medo e fazer a denúncia. No ano passado, mais de 18 mil mulheres em todo o Brasil foram vítimas de violência sexual, contra elas, não só violência sexual, envolvendo violência doméstica. E isso dá mais ou menos uma média de 50 mulheres por dia. Como é fazer para que elas percam esse medo? O senhor estava falando das ações, mas no interior, por exemplo, aqui na capital, acho que as mulheres até têm uma estrutura um pouco maior nas cidades grandes, talvez. Mas no interior, sem contar que ainda faltam delegacias das mulheres também. O que pode ser feito para criar mais delegacias das mulheres, para que elas percam o medo e possam contribuir para esses números e para que esses números se tornem crimes, na verdade, porque se elas não denunciam, não há crime.